Olá, voltamos com mais informações e ainda falando sobre o coronavírus. É que o mapa brasileiro da Covid-19, realizado pela Inloco, já foi atualizado. E os dados destacam Sergipe como o nono pior estado brasileiro em índice de isolamento social, com uma taxa de 34,5%. Desde o início da pandemia, a maior taxa registrada no estado foi em março, marcando 59,4%. Dos municípios sergipanos, os que menos cumprem as recomendações de isolamento são Cristinápolis, Riverópolis e Nossa Senhora de Lourdes. Em Aracaju, a taxa é maior que a média estadual, pontuada em 35%. Mesmo assim, ainda bem abaixo do ideal. Nos bairros da capital, os que possuem a menor taxa de isolamento domiciliar são Coroa do Meio e Jabutiana, ambos com 30%. Organizações e autoridades em saúde pública no Brasil sugerem que estados e municípios mantêm uma taxa de 70% de isolamento social para evitar a propagação do novo coronavírus. Ao todo, mais de 76 mil casos da doença já foram registrados e com um resultado de 1.993 mortos. Evenilson Santana para o Boletim Jornal da PNP.